Olá, eu sou a Yuka e bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, além de ter DG e Gengi, hoje também tem trailer de Akane. Então é isso, gente, bora ver como é que ficou esse trailer. Bora! Essa cidade foi fundada para ser um reduto de conhecimento. Somos a cidade do progresso e nosso futuro é brilhante. Já fomos uma tribo. Ah! Somos caças divididas. Interessante. Os ladoteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Será que vai ter Corina? O avio bastante para todos. O que é isso? Pode te destruir ou pode te transformar em algo maior. Oi? Preciso falar com um dos detentos. Tá. Ah. Meu Deus. O atirador, será? O atirador, será? É nunca se segurar. Nós devemos tomar algumas medidas. Você está se imaginando um herói? Caraca, mano. Mas, infelizmente, essa será uma reunião curta. Você fala demais. Uh. Tá. Ah, vamos nós. Vai ter o martelo de Jayce, cara. Vocês aqui embaixo são todos iguais. Um pequeno conselho. Não ameacem o homem que serve a bebida. Hum. É isso. É isso, cara. É isso. Arcane, velho. Tomara que o Vunter seja o WW. Agora, agora eu me empolguei. Pô. Gente, se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilham com os amigos, se inscrevam no canal. E dia 6 tem Arcane. Dia 6 tem Arcane. Tchau.